Fala galera do YouTube, beleza? Alessandro Hart trazendo mais um vídeo para vocês no canal e o vídeo de hoje trazendo aqui esse jogo maravilhoso para PC que é o Spider-Man que foi lançado aí há dois dias atrás e cara confesso que eu não sou um cara muito né que utiliza controle para jogar até porque eu não tenho console aí há pelo menos uns 10 anos tá mas eu utilizo o controle mais é para jogo de futebol, jogo de luta e tal e o Spider-Man é um jogo que você necessita ter essa habilidade aí no controle porque ele utiliza bastante tá então perdoe-me por não ser muito habilidoso aqui na mostrando para vocês mas vamos direto ao ponto aqui a gente tem um modo muito interessante que eu mando de tirar fotos né e ele tem cara todos os tipos de opções pode ter uma câmera então assim realmente o Peter Parker fotógrafo mesmo cara muito legal mesmo é outra coisa interessante que nós temos aqui a gente vai mostrar sobre os gráficos eu tô utilizando todos os recursos que a ex 5700 xd pode pode me entregar tá então a gente tá utilizando aqui em 1920 por 1080 60 hertz né travada em 60 frames que é o ideal para jogos desse porte e o nível personalizado tá aplicado porque eu coloquei o máximo do máximo então assim qualquer nível muito alto de textura a sombra tá dando mais alto possível reflexo não tem infelizmente nessa placa e todas as outras opções gráficas está no máximo do máximo do máximo inclusive o campo de visão que aquele fove né que a gente fala ele também está no máximo então vamos vamos aqui para o jogo mostrar para vocês a gente está utilizando o processador Ryzen 5 5600 que é um processador maravilhoso processador que cara eu tô bobo com ele mas assim mais bobo que isso eu tô bobo pelo jogo do Spider-Man porque assim ele tá rodando as 60 frames com folga a minha placa tá utilizando cara 32 por cento então quer dizer ela não tá nem suando acho que eu poderia até é testar aqui um 2k na placa para ver provavelmente um 2k ela rodaria tranquilo também porque tá muito 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 leve mesmo o jogo tá muito bem otimizado lembrando também que eu estou utilizando o oi olha que legal esse modo foco eu tô utilizando também o o último driver de vídeo aqui a gente pode ver que o raytracing não tem ó ele não aparece no vidro né mas aparece um reflexo do um reflexo do prédio mas não é um reflexo do prédio que a gente tá habituado a ver no raytracing né um espelhamento de imagem não um reflexo de fato o jogo tá muito alto pra mim então assim eu talvez nem consiga me escutar mas assim eu tô achando muito interessante que os prédios apesar de serem bastante prédios eles eles são prédios que estão de fato de fato muito diferentes ao mesmo tempo né olha essas árvores também cara a flor a folhagem do jogo é maravilhosa olha isso aqui ó mano eu quero ir naquele prédio lá da frente lá olha que legal se eu apertar aqui ó o rt ele começa a correr num prédio nossa que da hora velho opa eu tava fazendo uma missão e sair dela mas sim vamos lá vamos na missão não vou voltar pra missão cara só que a missão é pra cá você não tá deixando bom rt aqui eu vou correr legal olha que da hora ele saltando nos carros rapaziada me aventurei aqui no 2k tá coloquei em 1440p e olha também tá rodando tranquilamente cara agora tá usando mais a placa ali batendo os 89 né mas cara a placa foi feita pra usar né então se ele tá batendo 89 90 ou 100 e tá dando a quantidade de fps que a gente precisa e vamos que vamos cara então olha que lindo cara meu deus velho esse jogo tá digno de um jogo de nova geração digno de jogo nova geração isso porque eu nem estou é utilizando ray tracing cara imagina esse jogo com um ray tracing que coisa maravilhosa que ele deve ser e aí e aí e aí eu tenho alguns stunts provavelmente porque eu cheguei no 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 local da missão né mas é algo assim que não 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 te afeta não te atrapalha né vamos ver como funciona aqui o a luta né nunca joguei pra ser sincero com vocês tá aqui é o b da rasteira beleza aqui eu fujo né mas eu não quero fugir opa o b esquiva legal show cara os movimentos de luta por enquanto são bem genéricos não é nada assim talvez porque eu sou todo o começo do da do jogo né a para escrever do lado e aqui o rb para jogar teia repetidamente ah tá legal 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 apanhando 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 apreendendo ainda apreendendo tomam não vai bater nao que agora que é só os like tá ligado caralho que bonito isso velho da nem vontade de jogar tão bonito que o bagulho mano olha isso velho e tá muito bom mesmo que tá muito bom e olha central park mano que lindo que lindo velho que lindo eu fico imaginando isso aqui com o próprio raytracing ativo e como o jogo tá muito leve talvez o raytracing esteja rodando com o pé nas costas também nas placas né é a sony ela não faz trabalhos mal feitos né tudo que ela faz ela faz com uma um desempenho excelente né todos os jogos que saem pra pc tem um desempenho excelente na sony então realmente não ia não ia ter como ser diferente de um homem aranha mas bom rapaziada eu vou deixando por aqui o vídeo era mais pra mostrar pra vocês o desempenho mesmo se alguém quiser ver gameplay referente ao jogo nessa placa mais é só deixar nos comentários que a gente grava outro mas o mais importante aqui é mostrar o quanto o jogo tá rodando bem na ex5700XT e Ryzen 5 5600X beleza então muito obrigado pela atenção de vocês valeu e tchau notificadas não 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 não